Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2020, a nossa Master League aqui no United Pera aí mano, tinha um bagulho picando meu braço aqui rapaz, que que é isso? Tô entendendo nada, ó Seguinte aí meus queridos, vamos começar daquele jeitão, já mostrando pra vocês o calendário do jogo Calendário, que não é aqueles calendários que você pendura na geladeira não, fião É o calendário da temporada do United, ó Hoje temos a 24ª Rolada do Campeonato Inglês E hoje temos as negociações Segue Vida que segue nas negociações Temos ali o último jogo antes de definir se a Aubameyang vem ou não vem pro United Será que a gente consegue fechar com a Aubameyang sim ou não? Tudo vai depender se a gente vai conseguir vender algum dos nossos jogadores que está na lista de transferência Ou então emprestar o Haaland que tá ali na nossa lista de empréstimo O Daniel James também tá na lista de empréstimos, o McTominay também Alguns jogadores estão na lista de empréstimos e transferências, né? Precisamos negociar alguém, mano, pra daí sim a gente trazer o Aubameyang Mano, antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra você que ainda não é inscrito, mano Dá uma olhadinha se você tá inscrito no canal Dá uma olhadinha no botãozinho aí embaixo de se inscrever, inscreva-se Clica nele caso você não seja meu inscrito, mano Se inscreve aí, ajuda a gente a bater os 500 mil inscritos, rapaziada E vamos pro vídeo, ó Bom, no episódio passado a gente tentou renovar o contrato desse tagueiro aqui Que ele não quis renovar esse infeliz E eu perdi a paciência com ele, mano Eu perdi a paciência com ele Ele não quis renovar e eu falei, quer saber? Vou colocar nesse transferências E eu coloquei Então é isso, o negócio é aguardar pra ver se a Aubameyang a gente consiga É, consegue a grana ou não pra trazer o Aubameyang de vez, né? A Aubameyang falta 9 milhões de euros pra gente contratar ele E só podemos ter essa grana vendendo alguém Bora pro jogo contra o West, vamos preparar o time E aí depois a gente vê essas negociações Porque depois do jogo eu tenho certeza, mano Certeza eu tenho porque é o último dia da janela transferência Então alguma coisa vai acontecer Ou alguém vai sair Ou sei lá, mano Alguma coisa tem que acontecer aqui Nesse último dia da janela Bom, deixa eu arrumar meu time pro jogo aqui Preparar meu time para a peleja Tá feito aqui então Partiu, molecada E vamos lá, né? Carregar o nosso time titular É, mano, eu preciso descansar o Ombissaka O Ombissaka não tá aguentando Ele tá jogando todos os jogos O Ombissaka é muito importante pro time Por isso que às vezes eu demoro um pouquinho pra descansar ele Mas ele precisa desse descanso urgente Vou colocar o Diogo Dalot Nosso, nosso, nosso pupilo aqui da lateral direita Renan Lodge também O Lindelof dá uma cansadinha Vou colocar o Marquinhos Faz tempo que ele não entra É, vou tirar o Bruno Guimarães Colocar o Matik Vamos aproveitar pra dar uma mexidinha nesse time Só que a gente vai jogar contra um time muito forte, mano O time do West Ham é um baita time Olha o meio de campo dos caras Certinho, ó Felipe Anderson Tem o Pablito Que não é o Escobar É outro Tem um atacante bom de 81 de Uber Que eu não sei quem é Os caras tem um bom time Bom time, ó Eles contratou o Gabriel Verón Ué, aquele Verón que tá ali, rapaziada Será que é aquele que é do Palmeiras? Olha isso O West Ham Danadinho o West Ham Tem o Balbuena no banco Tem alguns bons jogadores, ó Vamos lá, então Continuar aqui no nosso time Antônio Coutinho Sancho O Cristiano Ronaldo também Precisa de um descanso Né, porque ele vem jogando todos os jogos seguidos Vamos colocar hoje, então Lozano e Cebolinha no ataque A dupla que fez uma bela primeira temporada Lembra? Na nossa primeira temporada a dupla titular Ela é essa, mano Lozano e Cebolinha Né, antes de ser Haaland e Lautaro Martins Nossa Só que é das antigas, lembra, hein? Vou levar no banco o Haaland Vou levar o McTombie no banco também É, o Igor Gomes vou levar no banco Verdade Vamos levar o Igor Gomes Ah, o Madison não, mano Deixa eu colocar o Madison Vai lá Vou colocar aqui, ó Lugar do Bruno Guimarães Deixa eu levar o Tem o Dona James também Vou levar o Dona James também Vou levar a molecada hoje, mano Vou aproveitar pra colocar a molecada Pra jogar no seguro tempo, beleza? Time um pouco misto Partiu pra cima do West Ham Bom, rapaziada Tamo aí, então, né Liderando o campeonato inglês Já chegamos Mano, olha isso Já chegamos na 24ª rodada do campeonato, velho E já estamos Estamos na liderança há mó tempão Mó cota que nós tá na liderança Então, tô muito feliz com o meu time Tô muito feliz com o trabalho feito aqui Tô muito feliz com vocês Por ter acompanhado essa série A série tá chegando a 100 episódios E, mano, é isso aí mesmo, rapaziada Foco Determinação Que esse título da Premier League vem O da Champions League A gente tá tentando também Mas daqui a pouco a gente pega o Bayern de Munique Vai ser tenso Bom, pra cima Eu deveria ter colocado um uniforme claro no West Ham Mas agora já foi, né, Nandão? Agora não adianta chorar a leitola derramada Vambora Lirocou Outro lindo passe Vamos na velocidade Sancho Dominou Tocou É pro Lozano E aí o Juizão fez o que, Juizão? O Juizão deu falta? Coçando minha orelha aqui, Juiz Vem logo aí, velho O que tá acontecendo O Juiz deu falta, mano Ah, eu não tenho o Cristiano Ronaldo pra bater falta Mas tem o Coutinho, hein E a molecada tem comentado, mano Nandão, coloca o Coutinho pra bater todas as faltas Coutinho bate melhor que o Cristiano Ronaldo Mano, eu quero saber a opinião de vocês Vocês acham quem deve ser o batedor de falta oficial do time? Cristiano Ronaldo ou Lirocou Vamos lá, então Lirocou fez todas as faltas que ele bateu Ele fez, hein, até agora, hein Partiu Lirocoutinho, Lirocoutinho Partiu Lirocouto Perna direita Desviou na barreira Essa não foi bacana Essa não foi bacana, Lirocoutou E é isso, molecada Cebolinha e Lozano, hein Dupla de ataque Mano, nosso time tá muito rápido hoje Tá mais veloz do que o normal Vambora, moleque Olha o Lirocouto Olha o Filipiano O Filipiano joga muito Tentei contratar ele aqui no início da série Mas não deu muito certo, não O Weston não vende ele por nada Nossa, que jogada do Sancho O Lirocouto Vamos, tá no meio de dois Passou Ah, não passou, não Vamos voltar lá atrás Se não é perto dessa pelota E aí fica ruim pra nós Foco, mano Foco na partida O Anthony Dominou Tem sido o principal jogador do time Bolão do Coutinho pro Anthony Dominou Bateu Pro gol Do United Mais um do Anthony De novo ele Aos nove minutos O moleque Guarda A rede Seis gols Agora tem o Anthony Marcado nesta temporada Com a camisa Do United Ele que virou reserva Virou reserva Virou titular Aí faz mais ou menos Uns cinco jogos Um pouquinho mais até E mano Tem destruído Jogando muito Ó Coutinho Mais um assistente do Coutinho Ó o passo do Coutinho Dominou Deu aquela subidinha Aí eu falei Eu não vou bater alto não Vou bater rasteirinha Porque um pouquinho fraquinho Só tirar do goleiro Porque ali meu querido Ali não é força Ali é jeito Ali não é jeito Não tá certo mesmo Ali é jeito Não é força É isso mesmo Acho que é assim que fala É lá Você que tá aí 1x0 pra nós Antoneta É o nome dele Rapaz Carequinha Mano esse moleque Tá evoluindo muito O moleque já tá com 81 de ovo Ele chegou aqui Ele tinha 77 77 Se eu não estiver enganado Esse moleque evoluiu pra caramba Olha o Leirocouto Extribuindo o passo Ó o Cebolinha Cortou pra lá pra cá O passe do Ceboleta Não passou Mano O West Ham é um baita time Mas o nosso time tá tão bem Tá em outro patamar Pra ser sincero Está ganhando todo mundo aqui Juizão Foi falta não O louco Arrancaram o Cebolinha da horta ali Meu querido Entendeu a referência Entenderam aí Na piada não Não achei das piadocas Bora Leirocouto Ó o Lozano De letra Pro Coutinho Coutinho Soltou na ponta Ah não chegou no Sanchão 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 que é Tá sempre a galera Criticando ele as vezes Bora Ó isso Renan Lodge Passe pro Sanchão Sanchão segurou Linha de fundo Eu tentei cruzar pra trás Que tinha o Lozano Mano 18 minutos Só deu nós Sobrou Coutinho Cortei Toquei Ó Diogo da Lua Vai passar Vai passar Bola No Cebolinha Que isso Cebolinha Cebolinha mergulhou Na mão do goleiro Rapaz Tentou fazer um gol De peixinho Faz muitos anos Que eu não vejo Um gol de peixinho Hein mano Ó Felipe Santos dominou Sanchão foi lá Desarmou Sanchão Aô Juizão Não faz nada não Mano Felipe Santos joga muito Joga muito Bola Ó o Coutinho Cavadinha Bolão O Diogo da Lua Dominou Cruzamento Cebolinha 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 Tá gastando A carequinha Ah não valeu Tava impedido Mas foi bacana Foi bacana Cebolinha não é um cara Pra fazer gol de cabeça Né Inclusive eu nem sei Se ele já fez algum gol De cabeça Aqui no United Bom 41 minutos Primeiro tempo Calma Ixi Matique Matiquezão Matiquezão Perdeu o time Da jogada Vê o Noble Bom jogador esse Noble Hein E vê o Felipiano Tabelinha Ai não Esse tá tirando Renan Lodzinho Limpou primeiro Bonito Mano Joga o futebol arte Rapaziada Olha o Sancho Olha essa tabela Rapaz Olha esse time Tocando bola Erramos o passe 45 minutos Vai Thiago Silva Thiago Silva Monstruosão Mano Eu queria muito Terminar a temporada Com o Thiago Silva Levantando o caneco Da Premier E levantando o caneco Da Champions League Como capitão Na verdade O que eu quero fazer É o seguinte Eu quero saber O plano de vocês Pra isso Se vocês concordam Cristiano Ronaldo E Thiago Silva Os dois estão em fim De carreira O Cristiano Ronaldo Ainda não anunciou A aposentadoria Mas eu tenho certeza Que a qualquer momento Ele vai anunciar E vocês sabem Que essa é minha última temporada Aqui no United E o Thiago Silva Já anunciou Vai se aposentar No final da Premier League Então Se a gente for campeão Da Premier League Eu quero dar a taça Pro Thiago Silva Levantar Eu quero que o Thiago Silva Seja o cara da taça Seja o capitão E na Champions League Caso a gente ganhe também Que é muito difícil Mas caso aconteça Eu dou pro Cristiano Ronaldo Levantar Porque eu acho que Né mano O Cristiano Ronaldo Representa muito Uma Champions League Ele que ganhou A última Champions League Do United Foi o Cristiano Ronaldo Que ajudou a levantar Então Acho que seria bem louco Seria bem louco isso Bom Vamos continuar aqui então Bora pro segundo tempo Eu ia descansar alguém aqui Mas acho que Eu não sei se precisa Eu vou descansar o Coutinho Coutinho Jogando muito nos últimos dias Eu vou testar o Igor Gomes Eu ia colocar o Bruno Fernandes Mas eu vou testar o Igor Gomes Eu tô louco pra ver Esse moleque jogar Ele entrou uma vez Na temporada E fez até gol E o moleque Monstruoso Bom jogador aí É outra geração do United Que tá se criando A gente criou Deixou aí Jogadores pros próximos 10 anos no United Né E infelizmente A gente tem que sair uma hora E a gente não vai ver Tudo o futuro O potencial desse moleque Igor Gomes O Anthony A gente não vai ver Vários jogadores Que a gente não Eu achei que a gente tinha dado falta É Mas é isso mano Comenta o que vocês acham É o fim de uma era É o fim de uma geração E essa temporada A gente tem que ganhar tudo Porque senão mano É o fim de uma era do United Bora lá mano 49 minutos 1x0 é pouco Pressão mano Pressão do West Olha o maluco Limpou 2 Passou O que aconteceu aqui Que os malucos Começaram a jogar pra caramba Ó Pablo Fornaus Joga bem esse maluco Eu conheço esse maluco mano Não lembro da onde Que eu treinei Já fiz uma Master League Onde tinha o Pablo Fornaus Bom jogador ali Meio atacante Bora Ó Fiz a jogada com o Sanchão Bora no Igor Gomes Tabelinha Quem sabe o contra-ataque Lozanão tá sumido hein Lozanão tá paradaço Paradaço Parado na esquina Lembra a musiquinha do Do Funkzão É Vem na minha mente Umas lembranças Tem hora que o bagulho é louco Ó Bora Renan Lodizão E mano O West não começou a melhorar E eu tô com medo Porque esse 1x0 aqui Não garante placar pra ninguém 1x0 é mais fake Que Que Não sei o que Ó Acho que eu vou mexer O O Lozanão não tá bem no jogo Eu tô pensando em tirar ele Só que o Só que o Sancho tá mais cansado Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o Daniel James Faz tempo que eu não coloco É Vou colocar o Daniel James Ainda tem uma substituição Ainda tem uma Eu vou tirar o Anthony Que tá cansadão também E vou colocar O nosso querido Bruno Fernandes Vou testar Vou colocar a molecada Pra jogar rapaziada Vamos testar Partiu Bora pro restante Do segundo tempo Fiz logo as 3 substituição Pra descansar os jogadores Que são titulares Pra não ter lesão E é isso Tô ansioso Ansioso pra saber Se o Aubameyang vem ou não vem Me inveja a hora de Tá ligado Eu tenho uma abstinência Pra contratar Tem que ter uma Contratação Contrataçãozinha Se não Se não eu fico louco Preciso contratar Preciso gastar Preciso gastar Se consumista Tá ligado Bora Ó Lança aí Gorgono Nossa que lançamento Não era ali que eu queria lançar Não queria lançar No Cebolinha Deu certo hein Deu certo Diogo da Lua Essa bola Cebolinha Ah Cebolinha tá só caindo hoje Mas tem uns caras Tá batendo igual 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 Cê é louco Não sei o que mano Cê é uma coisa louca Ó Renan Lodi Boa Igor Gomes Dominou Tá de frente O toquezinho Bruno Fernandes Vai Acerta Da Lua Ó Cebolinha De calcanhar Deu certo Olha o gol Ah mano Não sei o que eu quis fazer ali Ah Às vezes eu tento fazer uns gols muito bonitos Aí dá essa zica aí ó Tentamos a tabelinha Bruno Fernandes Jogo da Lua Acertou o passe Eu tentei o toque pra trás Mas aí eu tinha que ter batido o rasteiro O goleiro defendeu hein Ia ser um golaço Vem Igor Gomes Na cobrança Partiu perna direita Não tem ninguém muito alto mais né O cruzamento não é uma boa opção Ih o contra-ataque agora Ih o contra-ataque agora E agora Eita bixiga Ninguém pegou o homem ao contra-ataque Agora moeu Agora moeu Ah não mano Eu vou ter que apelar Eu vou ter que apelar Vou Desculpa Eu sei Mas eu não posso perder ponto contra o West Eu não E tá expulso Tá expulso O Bruno Fernandes Que acabou de entrar Eu fui obrigado a fazer isso Porque eu ia tomar o gol Foi o Pablo Fornaus mano Eu fui obrigado a fazer isso Perdi um jogador Você viu que massa O Bruno Fernandes Aplaudindo o juiz Tipo é Você tá Tá zoeira com a minha cara Foi obrigado rapaziada Foi obrigado Porque eu ia tomar o gol E dali E dali né Dali a distância É difícil de fazer o gol de falta Então tá aí Tamo com um a menos Agora deixa eu ver como é que vai ficar aqui Eu vou trazer o Cebolinha pra essa posição Jogar só com o Lozano ali centralizado irmão Jogar só com o Lozano centralizado O negócio é um a menos E segurar o jogo agora Agora o negócio ficou tenso hein Falo mano Um a zero Um placar que dá muito medo Bora Ó Daniel James Entrou aí Vai Cebolinha Lançamento Não mano Não dá no peso Tá saindo tudo errado Mas lançamento Segundo tempo Não tá legal não hein E agora com um a menos A gente precisa segurar esse resultado Espero que eu não tenha lesionado Coitado do Pablo Fornaus Não era intenção Ali voltou ele ali Correndo ali já Mas mano Preciso segurar meus três pontos Eu sou líder E eu tenho que manter essa liderança Thiago Silva Desarmou bem demais Ó o bolão do Cebolinha Ó o buraco No meio de campo dos caras Vem Daniel James Com ela dominada O tapa Pro Lozano Lindo passe do Lozano O goleiro tirou O goleiro tá fora do gol Ah mano Eu ia tentar mandar direto daqui Juiz parou Vai dar falta do Renan Lodge Mas o juiz também Tá fresquinho demais hein Orra Não pode dar nem o pontapé Nos caras que o juiz dá falta Olha lá Peguei só na costela Do Felipe Anderson Nem Nem fez nada Nem parou de De Né Nem parou de andar O Felipe Anderson Nem caiu no chão Nem nada mano Ô louco juizão Saiu nem sangue irmão Tá maluco Vambora Falta dois minutinhos Segurar mano Pressão do West Ham Agora no finzinho Mete o pé daí Vai Antes que dá uma Uma cagadinha Vamos Lozano Lozaninho Lozaninho não jogou bem hoje não hein Lozaninho é craque mano É o cara que mais tem assistência eu acho É Mais gol Não Mais assistência é o Ronaldo Depois do Ronaldo é o Lozano É E é isso Vai acabar o jogo E tome lançamento E tome lançamento Para o centroavante Dá o carrinho aí mesmo Arrebenta tudo na pancada Ó o juiz não deu nada Vem O juiz não deu nada Fim de partida Conseguimos a vitória Gol do Anthony Aos 10 minutos Um jogo que parecia Que ia ser uma goleada Parecia que ia ser fácil mano Quase a gente Toma um empate Precisamos Sair com um a menos De campo Precisei Sacrificar o Bruno Fernandes Coitado Que acabou de entrar né Tinha acabado de entrar Enfim Tive que Que dar Fazer ele ser expulso Porque eu tinha que fazer aquilo Mas Os 3 pontos Garantido Por mais uma rodada A gente permanece Na liderança 58 pontos E o Liverpool 54 E o City 55 Mano Não conseguimos Tá ligado Os cara não perde mano É incrível O campeonato é incrível rapaziada É isso Agora vamos aguardar as negociações Temos o último dia da janela E vambora moleque O momento é esse rapaziada Agora é o momento Das contratações Olha lá Chegamos no último dia Vamos ver Vamos ver se tem alguma coisa Novidades Temos novidades A caixa de Eita mano 3 partidas de suspensão Para o Bruno Fernandes Ó Já tem mais negociações Acontecendo aqui hein O Arsenal Contratou um maluco Do Mônaco Tal de Ndoran Sei lá como é o nome dele Galatasaray Contratou Quem? O Vitor? Não sei É o Vitor O goleiro do Atlético? É louco rapaz Galatasaray Tá loucão Contratou o Vitor Cristiano Ronaldo Recebeu proposta Coutinho está de saída Ih rapaz Tem muita coisa Para nós ver Vamos com calma Vamos por partes Igual diria nosso amigo Jack Vamos lá então mano Ó Deixa eu dar uma olhada aqui ó Negotiations Ah mano Agora é a hora Agora é a hora De decidir o futuro Dessa bagaça Desse time aqui Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Recebeu uma proposta Do Barcelona De novo É a segunda vez Que o Barcelona Tenta contratar Mano O Barcelona está loucão Você acha que o Cristiano Vai jogar no Barcelona? Está maluco Sai fora Sai fora Sai fora Barcelona Não vendo o Cristiano Ronaldo por nada Cristiano Ronaldo vai se aposentar Aqui no United Se depender De minha pessoa Bom Vamos lá O que tem mais Temos negociações Deixa eu ver quem mais Tá o Tuanzeb Tuanzeb recebeu uma proposta Tuanzeb é o cara Um dos zagueiros também Que quer sair Temos dois zagueiros Do elenco que quer sair O Cristiano Romero E o Tuanzeb O Bornemann Te ofereceu 4 milhões De euros É lógico Que eu vou tentar Renegociar Vou pedir um pouquinho mais Esses 4 milhões Ainda não dá Para contratar o Aubameyang Então não resolve O meu problema Tá ligado? É Então rapaziada É complicado Eu vou tentar Renegociar Para ele tentar Ganhar uma graninha a mais Eu vou pedir aqui 6 milhões Eu pedi 6 milhões 142 Eu sei que é difícil Não mano Vai gastar 3 horas Da janela Mas eu não tenho Não tenho o que fazer É isso É isso Não tem outra pessoa Para me negociar Vamos aguardar Vamos ver Se o Bornemann Te aceitar Beleza Vamos lá Tem mais jogadores Recebendo oferta Parece que foi o De Ge Pelo que eu vi ali Opa Agora tem bastante coisa Nossa senhora Mano O Leipzig quer comprar Meu time inteiro O Leipzig já levou O Maguire O Leipzig já levou O Martial Se eu não me engano Levaram o Rashford E agora eles querem levar O Bruno Fernandes Eles querem montar Uma filial do Manchester Só pode Mano Ofereceram 81 milhões Pelo Bruno Fernandes Eu não lembro Quanto eu paguei Foi menos que isso sim Mas não foi pouco Tanto menos Acho que foram 70 e poucos milhões Eu acho É Mano O valor de mercado Do Bruno Fernandes É de 56 milhões de euros 56 milhões de euros Eles estão oferecendo 81 milhão É Desculpa Mas Deixa eu só ver Quem é os jogadores Que eles contrataram O nosso lá Quer ver Só vim aqui Pra jogador Pra troca Ó Eles tem o Vamos ver quem eles contratou O nosso Ó O Martial Eles contratou O nosso Deixa eu ver Quem foi os outros Que eles contrataram O nosso Ó Mano Eu não quero vender O Bruno Fernandes É Esse eu não vendo Eu não abro mão Do Bruno Fernandes Porque eu acho Que ele tem muito O que render aqui No United Então Bruno Fernandes Eu não vendo Já o Daniel James Recebeu uma proposta De empréstimo Legal Legal Empréstimo de um ano É Por 5 milhões de euros Da Lazio Ó Mano Lazio é um time grande É um lugar legal Pra esse cara jogar Onde ele pode evoluir Ele ainda é novo Tem 24 25 anos Já não É É novo É novo Então é um lugar legal Se ele tem que evoluir Agora Tá ligado Eu vou emprestar Aí pra Lazio Eu pego esses 5 milhões Pego mais os 5 milhões Do Twan Zeb Caso o Bournemouth Ainda queira pagar Junta 10 Pago o Aubameyang E tá tudo nosso É tudo nosso Tudo dominado Então Daniel James Eu vou te emprestar Pela segunda vez E essa é a última vez Que eu te empresto Eu espero que você evolua Meu querido Porque ele foi emprestado Pro Overhampton Ficou 6 meses lá Jogou uma partida E agora ele voltou Jogou uma partida Aqui no United Também E agora Vai ser emprestado Pra Lazio Então é isso Mano Não sei se vai dar tempo Da gente fazer Todas as negociações Emprestei mano Dispensou o Daniel James Empréstimo de uma temporada E agora tem 7 horas Pra fechar essa janela Ave Maria Que negócio vai ser louco Vambora Vambora Continuação aqui das negociações 41 milhões Precisamos de mais 4 milhões Pra fechar Com o Aubameyang Bruno Fernandes recebeu uma proposta Nossa senhora Real Madrid Real Madrid Que é da 88 milhões Cara Ó Eu vou ser bem sincero Pra vocês Se eu tivesse como renegociar Tivesse tempo Pra renegociar Por uns 150 milhões de euros Eu liberaria o Bruno Fernandes Porque Como vocês sabem A gente tem o O Anthony Que tomou a vaga dele Jogando muito Evoluindo muito rápido Então eu não sei Eu venderia Por uns 150 milhões Eu venderia Eu ia pedir uns 150 milhões Pro Real Madrid Só que no momento Ó Eu poderia pedir Tipo Um Rodrigo Ou um Vinícius Júnior Mais um tantão de dinheiro Ia ser bem louco Ou o Hazard De repente Imagina o Hazard Trazer o Hazard de novo Pra Inglaterra Ia ser louco Caramba Mano Ia ser massa Rapaziada Pena que a gente não tem tempo Pra fazer isso aqui Na janela de transferência Eu vou só recusar Porque a gente não tem tempo E eu não vou Abrir mão do Bruno Fernandes Só por dinheiro Tá bom É Vamos lá Cadê a resposta Do Twanzeb Os caras aceitaram Pagar 5 milhões e 400 Ou seja A partir deste momento Eu estou vendendo O Twanzeb Ele vale 7 milhões Tô vendendo por 5 Tô perdendo uma grana Mas ele vai ser de graça De qualquer jeito Porque ele não quer Continuar no United Então Eu vendo O Twanzeb Fecho essa negociação Com o Borne Vendemos um zagueiro da base Esse era um cara da base Vendemos E agora moleque A gente tá com 46 milhões de euros Ou seja O momento é esse O momento é agora Temos 5 horas Pra finalizar A janela De transferências É E aí rapaziada Ixi Nossa Olha o tanto de gente Recebendo proposta Agora o negócio Tá louco Agora o bagulho Pegou fogo Só que antes de mais nada Eu vou fechar Com o nosso querido Primeiro deixa eu mostrar Pra vocês Vamos lá Haaland Recebeu uma proposta De empréstimo De 20 milhões Nossa Nossa 20 milhões Por empréstimo 19 milhões 890 20 milhões Por um ano De empréstimo Mano Ele vai jogar No Freiburg Da Alemanha Vai jogar Na Alemanha Vai evoluir Vai fazer gol Ai Que dúvida Moleque E agora Rapaziada E agora Vendo Empresta o Haaland Por uma temporada Vamos ver o que mais também Tem o Dinhê Também recebeu proposta 26 milhões de euros Só que eu não queria Vender o Dinhê Na verdade Eu poderia fazer o seguinte Com o Dinhê Se a gente tivesse tempo Eu ia vender ele Por uns 30 milhões Pegava 15 E contratava o O Angelino Do City Economizava 15 milhões E tinha um jogador Muito mais novo Seria legal Mas não vai dar tempo Fazer isso De Gea Recebeu proposta Do Borussia E o Aston Villa Quer levar o nosso Modelo reserva O Sérgio Romero Bom Manos Vamos fechar O que é importante Agora nesse exato momento Eu vou emprestar O Haaland E aí vamos Primeiro deixa eu Contratar o Aubameyang Pra ver quanto tempo Vai sobrar A gente tem a opção Daria até pra contratar O Cavani Mas vocês escolheram O Aubameyang Então vamos atrás Vamos contratar Vamos fechar Exatamente agora Com o Aubameyang Vamos ver quantas horas Vai sobrar duas horas Dá pra gente tentar Vender sem o Haaland Eu vou fazer o seguinte Nesse exato momento Eu confirmo a compra De Aubameyang Fizemos a compra Aubameyang a partir de agora É jogador do United Ele deixa o Arsenal Pra jogar no rival No United Fizemos uma grande Contratação Não só pro nosso time Mas também enfraquecendo Mas também enfraquecendo o rival Temos 3 horas Janela de transferências Ou seja Dá pra negociar o Haaland A questão que eu quero saber É com vocês Deixa eu só ver o que o véio vai falar Sei que você entende isso Não temos uma carteira sem fundo Precisamos tentar fazer Com que ele diminua a taxa Os nossos próximos Contratações Serão abaixo do esperado Ô véio Deixa que eu tomo conta O bagulho aqui Já fiz Já fiz alguma coisa errada Aqui até agora Sim Mas é Calma Vai dar tudo certo Ó Então é isso É Grandes transferências Na Primeira Liga O último dia da janela Aubameyang foi apresentado Não vai aparecer a apresentação Da Aubameyang mano Só apresenta a hora que vira o dia né Enfim A questão é o seguinte Aubameyang chegou Agora a vaga de centroavante Que a gente tanto precisava Está Ocupada Mano 20 milhões Por um ano de contrato Do Haaland Pra ele evoluir Pra ele voltar pra nós Melhor do que ele está saindo Mano Eu acho que é muita grana É uma boa Um bom negócio Se eu não me engano A gente pagou 30 e poucos No Haaland Quando a gente comprou Os caras estão pagando 20 Só pra emprestar Então eu quero que vocês Comentem aqui agora Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Antes de fechar essa janela Eu quero que vocês Comentem aqui agora Ó Aubameyang chegou Ok Eu devo emprestar o Haaland Sim ou não Um ano de empréstimo Por 20 milhões de euros Vamos ter uma grana legal Dá pra gente ir atrás Do volante Que a gente queria Caso a gente for Permanecer no United Então comenta Mano Comenta o que vocês acham Aubameyang chegou É o novo Centroavante Do United E ele tem contrato Até 2024 Ele provavelmente deve Encerrar a carreira Aqui perto Ele tem 20% Que ainda é do Arsenal Na questão Fazer o que né Só que a taxa de decisão É de 143 milhões Então Top Comentem aí mano O que vocês acham A pergunta é essa Pro próximo episódio Pra gente decidir Primeiro vamos bater 3 mil likes nesse vídeo Que batendo 3 mil likes Eu já trago o próximo episódio Ainda hoje pra vocês Lá pelas 8 horas da noite Então ó Posso Devo Vender o Haaland Vender não E emprestar o Haaland Sim ou não Vai ser bom pro futebol dele Não vai? Então comenta aí Que daqui a pouco a gente volta Valeu mano